O sucesso de uma empresa não se mede apenas pela sua longevidade, mas sim pelo trabalho que desenvolve ao longo dos anos. É por isso que, em nome da APN, enquanto seu presidente, não podia deixar de felicitar a Mobilitec. Pelo trabalho que desenvolveu, pela notoriedade da marca que alcançou, pelo excelente serviço que tem prestado a todos os neuromusculares de Portugal, pelos seus 18 anos, claro, pela sua maioridade. Parabéns Mobilitec!